Para cá, quando nós conversamos, houve uma movimentação, a gente falava da presidência do Banco dos BRICS, que o Brasil ocupa até 2025, no sentido de que pode haver, ou certamente haverá uma troca, e cogita-se o nome da presidente Dilma para o banco. Lembrando que a presidente Dilma foi quem, digamos, pariu o Banco dos BRICS. Foi na cúpula de Fortaleza, em 2014, no governo da presidente Dilma, que o Banco dos BRICS foi criado. E o Banco dos BRICS tem um papel fundamental, porque ele é, de certa maneira, uma alternativa ao Banco Mundial e o Fundo dos BRICS ao Fundo Monetário Internacional. São instituições contra-hegemônicas. E ter o papel de uma ex-presidente na presidência do banco dá um novo status. O banco anda muito parado, é diferente quando você dá um novo status. Paralelo a isso, nós sabemos também que a agenda norte-americana é a contenção dos BRICS e a contenção da China na região. em todos os lugares possíveis. Como é que você vê essa movimentação, Karim, por gentileza? Eu acho, em primeiro lugar, Pedro, que a gente tem que olhar para o NDB, assim como a nossa participação em outros bancos multilaterais, com um olhar muito pragmático. Acho que, para além da individualização, da personificação de quem vai liderar, eu acho que o mais importante, como eu destaquei na semana anterior, é ter uma liderança, de fato, forte, capaz de imprimir a visão do Brasil para o que o banco, o NDB e outros bancos, o BID, que o Brasil também tem a presidência, podem, de fato, contribuir não só para a nossa agenda doméstica, como para a construção de pontos no sul global e entre o sul global e outros países desenvolvidos. Nesse aspecto, eu acho que um ponto, acho que, de novo, para além de questões individuais, de pessoas, eu acho que um ponto importante que a gente precisa entender é qual é a visão do Brasil para o novo Banco de Desenvolvimento, com Dilma, com Troíro, com quem quer que seja. E isso ficou bastante ausente, faltou muito nos últimos quatro anos, para não dizer que não havia uma visão, o projeto do governo brasileiro para o que fazer com o BRICS, para o que fazer com o novo Banco de Desenvolvimento, a presença da estratégia do Brasil para os bancos multilaterais, como até em outros governos também, ficou bastante acanhada. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente enfatizar num debate, é o que o Brasil quer sob a nova presidência de Dilma, ou quem quer que seja que venha ocupar esse cargo e, de fato, como exercer a liderança e projetar essa visão do Brasil, do governo brasileiro, para o banco. Em 2020, eu escrevi um artigo em que trazia três sugestões que eu gostaria de resgatar aqui. A primeira é a visão de desenvolvimento sustentável. Na época, a estratégia do NDB de cinco anos, na época, dizia que 30% do portfólio do banco deveria ser alocado para projetos de infraestrutura sustentável. Mas não havia nenhuma definição para o que era infraestrutura sustentável, nem métrica para isso. Então, quando você não consegue medir, definir e medir, como que você mostra resultado? A gente está falando de um banco? Sim, um banco de desenvolvimento e um banco que se pretende fazer novo. De lá para cá, algumas questões avançaram sobre mensuração, ainda precisa muito ser feito. Então, esse é um ponto que, ao meu ver, poderia ser resgatado na nova presidência de Dilma. Um segundo ponto é parcerias com a iniciativa privada. A gente tem aí, diante do cenário global, uma restrição para tomada de crédito com garantias soberanas e, enfim, o setor privado como uma alternativa para isso. A entrada dos Emirados Árabes e, possivelmente, a entrada de outros países que possam ter outros centros financeiros globais, talvez possa mitigar um pouco essa dificuldade de capitalização do banco. Um terceiro ponto é a integração regional. E eu acho que eu quero martelar bastante nesse terceiro ponto, porque ele, mais do que os outros, ou tanto ou mais do que os outros dois que eu mencionei, estão muito alinhados com a agenda do atual governo de resgatar o protagonismo na América Latina, de resgatar o processo de integração regional e o papel que o NDB pode ter, não só no financiamento da infraestrutura econômica, como também em áreas de energia, de mineração, que são temas tão caros, inclusive, na nossa discussão sobre relações entre Brasil e China e na atual disputa geopolítica. Então, mas isso, enfim, depende em grande medida também dos sócios, né? Hoje, o banco, o NDB, ele só pode emprestar para sócios fora que não são membros, países não membros do banco em caráter excepcional. Na América Latina, só a Uruguaia entrou, né, por hora. Então, talvez fosse o caso de pensar nesse novo processo de expansão do banco na nova presidência brasileira, o quanto que outros países da região, vizinhos do Brasil, inclusive, poderiam não só participar dessa nova organização, como também de um projeto, usar o banco como um projeto de fortalecer a integração regional e a conexão com cadeias globais de valor, né? Então, só para resumir, Pedro, eu vejo de forma bastante positiva a mudança da liderança do Brasil, da presidência do NDB, ao passo em que o Brasil, de fato, tenha clareza de qual é o projeto, qual é a visão que o governo tem para o banco e em que medida que essa nova liderança pode exercê-la de forma hábil, de forma, né, com força e nos próximos dois anos e meio, né, ou menos de dois anos e meio, ou seja, a gente ainda tem um espaço de tempo bastante curto para entregar, de fato. Então, o banco seriam essas considerações que eu tenho. Obrigada.